Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carros ou moto Galera, solo, tá bom pessoal? Infelizmente aí, só temos esse método aqui para estar faturando uma grana Num método de duplicação de veículos, beleza galera? Então, pelo que eu estou pesquisando aí, parece que vai sair os novos glitz aí Mas enquanto isso, dá para a gente ganhar um dinheiro com esse método aqui Beleza galera? Então galera, pessoal, aqui é o seguinte, presta atenção Dica aqui de um parceiro aí, do canal aí, parceiro meu também Dudu, Scott, tá bom? Galera, o que ele fez galera? Assim que vocês clicam para iniciar o jogo Tá? Aí vocês clicam lá para iniciar o jogo Vai vir uma opção aí, se é para ir para o online ou para o modo história Vocês clicam para ir para o online Chegando do online, vocês vão apertar Start Vai vir GTA Online Vai vir aqui no criador Chegando lá no criador, vocês apertam Start de novo Vai aqui na opção de jogar GTA Online Beleza? E aí vai ter uma opção lá Que é a sessão apenas por convite Você fazendo desse jeito aqui galera Nesse método aqui de duplicação A gente vai precisar entrar no limbo Então, às vezes começa a morrer Mas com essa dica aqui do Dudu Tá galera? Eu fiz aqui umas duas, três vezes aqui o teste E não morreu mesmo, tá bom galera? Então, essa é uma dica muito boa aí Para você estar fazendo esse glitch aqui Beleza galera? Então, eu já fiz esse esqueminha Já estou numa sessão de convite Beleza? E aí já testei ali o limbo Ele não, não estou morrendo no limbo Tá bom galera? Uma dica boa aí Para você estar faturando uma grana Tá galera? Então, aqui é o seguinte Para fazer esse glitch aqui Vocês precisam ter uma garagem aqui Igual essa aqui que eu tenho galera Uma garagem de dez vagas, tá bom? Então, deixa essa garagem totalmente cheia Tá bom? Com dez veículos dentro Eu vou falar para vocês um conselho Deixa veículos gratuitos Ou veículos que você não quer mais Tipo, dez veículos aqui Tá bom? Então galera Para você estar duplicando a moto Vocês precisam ter essa MK2 aqui Tá bom? Que é a opressora aí Então, a gente consegue duplicar ela Tá? E aí, a cópia vale quase 300 mil ali Ou um pouco mais de 300 mil Tá bom? E o veículo para duplicar É o Deluxo também Beleza? E aí, vocês conseguem também Estar duplicando ele E cada cópia aí Vale um pouquinho ali Em torno de 300 mil também Tá bom galera? Então, aqui é o seguinte É muito fácil e muito simples Dentro da garagem A gente já sai Com um carro Tá? De... Um carro aí de NPC Ou um carro Tá? Gratuito aí Que vocês não queiram mais Tá bom galera? Então, é muito simples Assim que a gente sair da garagem A gente já vem aqui até a rua Beleza? Vamos deixar esse veículo nosso aqui E vamos estar pegando Um veículo de rua aí Tá? Um veículo de NPC Tá? A gente precisa se afastar desse veículo Beleza? Para poder chamar O veículo que a gente quiser duplicar Tá bom galera? Então, aqui vocês 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 podem Tá? Duplicando Tanto Opressora Ou Deluxo Então, depende aí Se vocês quiserem duplicar os dois aí Eu vou mostrar para vocês Duplicando Dos dois veículos Tá bom galera? Então, se afastou aqui Beleza Já vem aqui Já liga no mecânico Tá bom? E chame aí O veículo que você For duplicar Ou a opressora MK2 Ou o Deluxo Beleza galera? Então, vou estar ligando aqui No mecânico Vou estar achando aí Onde eu tenho Um Deluxo aí Eu tenho um Deluxo aqui Do turnadão no máximo Galera Eu acho que é esse daqui Vou chamar ele Tá? Então, se ele Quanto mais turnado ele tiver Galera Mais o valor da cópia É... Vai ser aumentado Beleza? Então, não tem muita dificuldade Tá bom galera? Então, tá aqui É esse aqui mesmo Tá? Ele tá turnadão no máximo Então, bora lá galera Agora a gente vai lá Pro limbo Pra poder fazer O bug Beleza? Então, chegando lá Eu volto com vocês Beleza galera? Então, aqui pessoal Exatamente nessa localização Aqui Vou mostrar pra vocês No mapa Aqui, eu tô aqui O limbo Tá bem aqui Tá bom galera? A entrada do limbo Então, a gente vai vir Por debaixo do mapa Beleza? E vai vir bem aqui Nessa localização aqui galera Exatamente aqui É um lugar muito bom Pra poder Tá caindo com o veículo Beleza? Então, a gente marca aí Aperta Y aí Pra deixar como ponto de interesse Beleza? E agora a gente levanta aqui ó Pra ele poder planar Tá bom? Vem na moralzinha aqui galera E entra no limbo Beleza? Show de bola Viram aí que não morreu Entendeu galera? Então pessoal Na verdade aqui Se caso Vocês fizer aí O que eu falei pra vocês E ainda continuar morrendo Tá bom? Vocês vai No momento que vocês morrer Vocês vai Aperta Start Tá bom? E aí Vai pro criador E muda de sessão Vai pra uma sessão de convite E aí vai repetindo esse processo Até É... Vocês não morrer mais no limbo Tá bom? Mas com a dica que eu falei Pra vocês aí Muito que provavelmente aí Não vai tá morrendo No limbo Beleza? Então galera Mais ou menos A altitude É mais ou menos Essa daqui Beleza? Então vocês vai Arrume o carro aí Na posição aí Tá? Correta aí Tá bom? Assim que vocês soltar ali Galera Vocês vai Vai bater em algum local aí Sólido Beleza? Vai aguardar um pouquinho Tá? Vai dar uma tela preta E aí vocês vai aparecer Tá bom? Nesse local agora aqui Pera aí que já vai sair da tela preta Vocês vai ver o local Esse daqui galera Ó Vocês viram ali ó Mudou a placa Tá bom? Tava a placa Zogby ali personalizada Agora pegou A placa numerada Daquele carro que eu saí Lá da garagem Entenderam galera? Então agora vamos voltar lá Pra dentro daquela mesma garagem Pra poder salvar o carro Então galera Chegando aqui ó A gente vai retornar Pra mesma garagem Que a gente saiu com o veículo Então automaticamente galera Como a garagem está cheia Esse veículo duplicado Ele vai voltar Tá? Pra vaga que eu saí Com aquele carro Tá? Gratuito lá Tá bom? Então galera Quando ele volta Pra mesma vaga do carro O carro que a gente tirou Ele fica salvo Automaticamente A gente não precisa fazer Modificação do veículo Em lugar nenhum Entenderam aí galera? Então é muito importante Que você tenha Vagas aí Né? Com as vagas Totalmente preenchidas Por carros Tá bom galera? Então vamos lá Agora a gente vai duplicar A MK2 Beleza? Então vou sair com esse veículo Aqui Tá bom? Mais um veículo Esse aqui é um veículo de rua Que eu peguei na rua Beleza? A gente sai com esse veículo Também Não importa se ele é de rua Ou é um veículo gratuito Ou até mesmo um veículo Que você não quiser mais Tá bom? Você pode estar descartando Fazendo isso daqui Tá? Então a gente sai com o veículo Larga ele aí na rua Tá bom? E vamos estar pegando Um veículo de rua Pra poder se afastar E tá chamando agora A opressora Tá bom? Nesse caso aqui Eu vou duplicar A opressora agora Beleza? Beleza galera Então aqui é o seguinte Ó Pra facilitar Se vocês quiserem chamar Pelo Motoclube Como é É moto Certo galera? Então a opção aqui Do Motoclube Tá? Vocês podem chamar Opressora Tá bom? Ou vocês ligam Pelo mecânico aí Tanto faz Vai dar no mesmo Entenderam galera? Então bora lá Ó o NPC Miserável Me atropelou Então bora lá galera Vou pegar o opressor aqui Chegando lá na porta do limbo Eu volto com vocês Tá bom galera? Então chegando aqui no limbo A gente vai entrar Do mesmo jeito que a gente Entrou com o Deluxe Aí tá bom galera? Ó entra Tá? Vocês abaixam aí Um pouquinho Com o RB Tá bom? Pra mim que sou do Xbox E aí vocês vão conseguir Ir de boa Tá bom galera? Então galera Aqui é o seguinte Ó Do mesmo jeito aí Tá bom? Vamos parar aí Na posição correta aí A gente segura o RB Ela vai fechar as asas E aí agora é só aguardar Tá bom? Ela vai né Vai parar ali Vai dar uma tela preta E já vamos aparecer Com uma opressora Duplicada Tá bom galera? Glitzinho muito fácil aí Dá pra vocês faturar Muita grana aí Tem que aproveitar Porque é o único método Que tá funcionando De duplicação Tá bom galera? Então quando vocês aparecem Nesse local aqui Pessoal Já é o veículo Duplicado Beleza? Então agora é só A gente levar Pra mesma garagem Que a gente tirou O veículo lá Que a gente usou Pra duplicar Beleza? Então aqui galera Normal também Do mesmo jeito É só entrar Na garagem cheia E automaticamente Ela vai voltar Pra vaga Onde a gente tirou O veículo Que a gente usou Pra duplicar Tá bom galera? Então tá aí molecada Dupliquei um de cada Tá bom? Agora é só eu pegar E ir lá vender Beleza? Então vocês deixam Todas né? Essa garagem De 10 carros aqui Eu poderia deixar Ela com vários carros Gratuito Quando eu não quisesse mais E eu ia ir duplicando Um atrás do outro Quase que massivamente Porém não é Mas é quase Tá bom galera? Então é o único método Que tá tendo de duplicação A única forma Que tá tendo Pra faturar um dinheiro fácil Aqui no GTA V online Tá bom galera? Se gostou Deixa seu like aí Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Se você não for inscrito Do canal por acaso Já se inscreve aí E ativa o sininho Das notificações Tá bom galera? Então eu vou ficando por aqui Um grande e forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto